Fala galera, hoje a gente vai mostrar pra vocês um rolê da hora aqui em São Paulo Super acessível, muito tranquilo e gostoso pra curtir com a criançada A gente tá chegando aqui no Parque de La Lobos Bom dia, tiosinhos simpáticos E aí família, tá empolgada? Não sabe? Ela tá no condiciono, a gente rodou cedo Mas o dia tá lindo, a gente vai curtir bastante Mostrar aí bastante coisa gostosa com o dia Bom galera, agora a gente tá indo aqui buscar a bike No aluguel ali na frente Fica bem na outra entrada, não na entrada da Marginal Aí a gente pega a bicicleta ali e vai dar uma voltinha A gente vai pegar com cadeirinha pra criança que são 15 reais a hora Dá pra curtir bastante Prontinho, pegamos nossa bike O papai tá de skate, né papai? Bora lá, começar o rolê Papai, vai de quieto Vai de quieto Papai vai de skate E a gente vai de? De quieto aí Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.